Eu tenho licença pra gente conversar um e um. Vamos falar um pouquinho, conversar sobre agosto dourado. Um mês tão importante sobre o aleitamento materno. Então você dica as práticas pra você, futura mamãe. Ou até mesmo que você já foi mamãe, participe durante o programa mandando suas dicas. Como que foi a sua vivência nessa parte da amamentação. A gente quer conversar com você. Um assunto leve pra gente começar a semana, mas necessário e importante. Porque pode fazer diferença na vida da criança. Totalmente. E na vida da mãe também. Claro que além dessa informação, tem notícias e alertas pra você. O Falando Nisso está no ar. Jogo do Tigrinho. Vítimas endividadas. O que todos esses golpes têm em comum é a propaganda enganosa. Feita por influenciadores. Pessoas com muitos seguidores nas redes sociais que usam a fama pra atrair novas vítimas. E ganham rios de dinheiro com isso. Hoje no programa, o assunto é agosto dourado, a importância do aleitamento materno. E também tem os destaques da web e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Segunda-feira, dia 5 de agosto. O Falando Nisso começou. Bora conversar? E aquela mensagem pra gente refletir nessa semana, e é interessante mesmo, sabe? Pra gente pensar. Eu acho que se a gente conseguisse levar essa mensagem a sério todos os dias, a gente evitaria de sofrer muito. Porque olha só, tudo que vem a você é porque você pode vencer. Deus, Ele não permite que venha algo mais difícil que a gente possa suportar. Descanse nisso. Dê um passo de cada vez. Minuto a minuto. Se tá acontecendo, é porque você dá conta. E vai terminar da melhor maneira possível. Tá bom? Uma mensagem pra sua semana especial. Quero lembrar que hoje começam, então, novos sorteios no nosso Instagram. Tem um kit lindo da Polipat. Um monte de coisa pra você e pro seu pet. Então essa fotinho tá lá no nosso Instagram. Tem também um kit com uma escova elétrica da Ortovip pra você. O sorteio dos dois vai ser no dia 30 de agosto. Então você precisa ir lá no arroba Falando Nisso Band, seguir passo a passo as instruções pra concorrer. Quem ganha precisa retirar o prêmio na sede da TV Band Vale, aqui em São José dos Campos. Uma boa sorte pra você. Bora pra perguntinha da enquete que tem a ver com o assunto de hoje. É uma das maneiras que você participa do programa, tá bom? Respondendo sim ou não pra seguinte pergunta. E eu vou colocar os homens também nessa participação, tá bom? Você pai que acompanha de perto a amamentação do seu filho, né? Você pode falar se a sua esposa ou se vocês tiveram dificuldades na amamentação. Acho que eu escrevi errado pra vocês aí. Hashtag sim, hashtag não. Aí a gente consegue trazer esse assunto pra vocês, tá bom? Então você teve dificuldades na amamentação? Ainda tem? Teve ou tem? Você pode participar com a gente. O programa de hoje é pra isso. É pra gente entender a importância desse agosto dourado. Toda vez que a medicina cria, né? Todo esse movimento de um mês com uma cor, é porque realmente é um assunto que a gente precisa estar atento. O leite materno, dizem, e a doutora vai confirmar com a gente aqui, que é o melhor alimento do mundo. Será que a gente precisa, então, tirar um tempinho e vencer esses desafios que muitas vezes as mamães enfrentam? E os pais também? Doutora Melissa Quirino, que bom ter você aqui, mastologista, entende muito do assunto, por vivência, mas também por ser uma profissional capacitada por trabalhar com isso. Doutora, que bom ter você aqui. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer passar esses próximos minutos, essa próxima hora, falando de um tema tão relevante. É o melhor alimento que existe no mundo, é isso que eles falam? Sim, ele é muito completo, né? Ele tem sais minerais, então mata a sede do bebê. Ele tem anticorpos, né? E há uma mudança aí desse leite, né? Logo que nasce e os próximos dias. Então, passa muito anticorpos pro bebê. Ele também alimenta, porque tem um açúcar de fácil digestão. Então, realmente, é um alimento completo. É interessante, doutora, comentar sobre essa mudança do leite, doutora, porque eu sei que tem um termo em inglês que é golden hour, gente. Golden hour, em inglês, quer dizer hora de ouro. Eu não sei se no português também o pessoal da medicina usa esse nome, né? Fala que essa primeira hora, quando a criança nasce, é importantíssima ela já ter esse contato com a mãe, né? É uma prática que vem sendo feita, é importante também? Sim, a gente já tem essa nomenclatura chamada hora dourada. É a primeira hora de nascituro do bebê. Então, ela é uma hora muito importante pra você aumentar o vínculo mãe-bebê. E sabe-se que esse vínculo, ele protege contra várias intercorrências, né? Diminui o estresse, aumenta a chance do útero materno contrair mais rápido, porque você estimula a amamentação mais precoce, né? O ato de amamentar estimula a contração uterina. O útero tem que voltar à sua posição normal após o parto. Você tem ali um estreitamento do contato mãe-filho nessa primeira hora. Aumenta muito a chance de sucesso da amamentação também. Ah, no decorrer dos próximos meses. Sim, sim. E a gente é lindo de pensar na natureza, né? Eu fico chocado, eu acho tão lindo assim. Eu, como uma pessoa que acredita em Deus e acredito que Deus que criou, enfim. Eu acho assim, uma manifestação... Eu até me emociono quando eu vejo mulheres na rua, e a gente pode até conversar sobre isso, amamentando, né? Que eu acho lindo essa liberdade que tem que ter. Mas eu acho lindo porque é um privilégio da mulher, que a mulher tem, né? De vivenciar isso. E é tão rico você ver essa ligação. E é interessante saber que essa primeira hora, então, se ela for bem sucedida, o bebê sozinho, ele já entende que ele precisa? É algo da natureza, instinto? Então, nessa hora dourada, é preconizado que o bebê nasça e seja colocado precocemente em contato com o abdome e o seio materno, né? Ele é colocado aqui nessa posição. Então, isso ajuda a manter a temperatura, né? Ele tem muita hipotermia o bebê quando nasce, ele tem que ser bem aquecido. Então, o corpo da mãe já aquece. Você tem os benefícios que eu falei da redução do estresse materno. Para o bebê também, os batimentos cardíacos vão se normalizando ali, né? O cordão umbilical vai perdendo o seu fluxo, porque o bebê está numa altura maior do que a placenta. Então, pode ser clampeado o cordão sem muita dificuldade. E o bebê é um pouco instintivo procurar algo para sugar. Sim. Então, o bebê, ele tem esse instinto de sugar. Que gracinha. Então, às vezes, você dá o dedo para o bebê, ele suga o dedo. Nossa, eu já vi, já até quando fizeram o exame de ultrassom, a criança chupando o dedo no ultrassom. Não sei se a doutora já viu, eu vi na internet. É, mas é um pouco diferente desse instinto quando nasce, tá? Mas, assim, o sugar é um instinto. Então, o que você apresentar para esse bebê, ele vai sugar. Então, se você apresentar a chupeta, ele vai sugar. Se você apresentar o peito materno, ele vai sugar. Se você oferecer a mamadeira, ele vai sugar. E ele vai criar uma intimidade com o que você oferecer. Sim. Então, nessa hora dourada, oferecer o seio materno, que é o principal dessa primeira hora, ajuda muito, né? N coisas, eu citei algumas aqui, mas existem vários benefícios, né? Que vão além de estreitar o vínculo mãe-bebê. Existem benefícios para o organismo materno e para o organismo do bebê também. A gente pode até reforçar um pouquinho mais esses benefícios. Olha, e você, mamãe, que está me assistindo, ele acha bonito porque não foi ele que amamentou. Porque se tivesse sido ele, eu sei que a amamentação, às vezes, é muito romantizada. Então, no programa de hoje, a gente quer entender as dificuldades, os maiores desafios que uma mãe acaba enfrentando nesse período tão importante para ela e para o bebê. A doutora está aqui para responder as suas perguntinhas. Então, se você quiser desabafar, falar como que foi ou está sendo também essa parte da amamentação, fique à vontade, a gente quer te ajudar. O importante é a mensagem ser bem reforçada, que realmente o leite materno é o melhor alimento do mundo para o seu bebezinho. A gente para um pouquinho a conversa, vamos para o litoral conversar com o Guilherme Ferraz. Caraguatatuba, mesmo reduzindo o índice de densidade larvária do mosquito da dengue, segue em estado de alerta. Então, o Guilherme vai trazer mais informações e explicar para a gente o porquê também. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Lucas, e boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. É isso mesmo, Lucas. Caraguatatuba conseguiu reduzir o índice da ADL em relação à realizada no mês de abril, a última, que ficou em 3,5%, que colocava a cidade como em situação de risco. Essa redução foi para 1,8%. Agora, classificando a cidade como em estado de alerta. O que quer dizer essa porcentagem? A cada 100 casas, 1,8 casas, ou quase duas casas aqui da cidade, são encontrados focos dos mosquitos Aedes aegypti, aquele mosquito que transmite a dengue. Sendo o que aconteceu, quais são os motivos para Caraguatatuba ter conseguido essa redução? Segundo o controle de dengue aqui da cidade, é por conta da redução das chuvas nesse período de inverno, um período mais seco, mas também por conta do aumento da atenção das pessoas, olhando ali, pelo menos uma vez por semana, o quintal, a área externa de casa, para não deixar criadouro para o mosquito se proliferar. A prefeitura, de que forma que a prefeitura auxilia nessa redução do índice da ADL? Fazendo o mapeamento dos casos confirmados e a consequente vistoria nas casas ao entorno dessa casa da pessoa que teve dengue. Ou seja, a pessoa teve dengue, esse caso já foi confirmado pela prefeitura, Há um mapeamento de 150 metros, num raio de 150 metros, ao redor, no entorno dessa casa do doente e as pessoas, os agentes do controle de dengue passam de porta em porta, olhando, pedindo para as pessoas que seja realizada a vistoria nas áreas externas das casas. Hoje, eu acompanhei o pessoal desses agentes, o pessoal da prefeitura, no bairro Quintal Santa Marina, aqui em Caraguatatuba, e o que é muito triste, pessoal, muitos dos moradores atendem as pessoas, os agentes, nas portas das casas deles, porém, não deixam as pessoas entrarem, os agentes, inclusive falam assim, ah, isso aí a gente já sabe, aqui não encontra nada, mas, segundo os agentes, é muito importante que essa vistoria seja realizada, porque mesmo as pessoas que tomam muito cuidado para não deixar a água parada, isso pode acontecer nem que seja num ralo que a gente não está enxergando ou numa simples tampinha de garrafa. O que eles falaram? Para que essa situação não volte a piorar e a cidade consiga sempre reduzir esse número, essa porcentagem, é importante que a atenção continue, não é para deixar água parada e sempre olhar, pelo menos uma vez para a semana, para a área externa das nossas residências. Lucas, volto com você aí no estúdio. Obrigado pelo toque, amigo, realmente é necessário. A gente também, para a segurança, sabe que eles têm um crachá, têm um uniforme, e realmente devem ser sempre bem-vindos nas nossas casas para ajudar a combater esse mosquitinho. Quem já teve dengue sabe como é terrível, né, meu amigo? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, olhar a tampinha de garrafa, como você falou, a gente vence, com certeza. Uma boa tarde para você, Guilherme. A gente volta no próximo bloco conversando com vocês, não só do Agosto Dourado, um mês tão importante, pensando na lamentação, mas também trazendo os destaques da web. Fica aí. Fica aí. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente. Vival, está ao vivo, olha a imagem já parecida, que dia bonito, máxima de 29 graus, neste momento 28, uma semana de muito sol para sexta-feira. Está uma previsão aí de queda de temperatura, mas até lá a temperatura máxima só vai subindo, 29, 30, 31 graus na quinta, ou seja, você já parecida, prepare-se para esse inverno quente. Um beijo, obrigado por toda a região aí da Aparecida, Guará, pela companhia aqui no programa. Bom, 50 anos o açaí, maior aniversário do ano está chegando, uma grande festa, muitos prêmios, preço baixo para abastecer sua casa e o seu comércio. Então, tem aqui para os donos a segunda açaí, você abastecer o seu comércio com um preço excelente. Tudo isso de oferta, eu vou destacar algumas para vocês, tá bom? Começando com a batata palito, congelada, chique, bem Brasil, coloca na airfryer, já fica pronta, R$ 19,90. Vou destacar também o brócolis congelado, olha só, é saudável, não fala só da batatinha frita não, viu? R$ 10,90 a partir de 3 unidades. Esse guaravitão geladinho está aí no canto da tela para vocês, R$ 1,69 a partir de 3 unidades com esse calor, vai bem, viu? Uma delícia. Vou destacar a farofa pronta também de bandioca, R$ 3,79 a partir de 3 unidades. Para encerrar com aquele docinho que todo mundo gosta, você terminou de almoçar, está com vontade de fazer um docinho? Olha o preço do leite condensado, R$ 4,79 a partir de 3 unidades do Italaque. O creme de leite, para você fazer também, de repente, um brigadeiro gourmet, que você usa ele também, R$ 2,39 a partir de 3 unidades. Creme de avela Nutella, gente, esse pote é de 650 gramas, aquele que parece que não tem fim. R$ 38,90, bom, bom, tudo isso muito gostoso. Quero lembrar que no Açaí Atacadista, você conta com as facilidades de pagamento, parcelamento também para você. Muito legal, em 3 vezes, sem juros, o cartão para açaí, além do desconto exclusivo no aplicativo Meu Açaí. Está esperando que aí, então, corra e aproveite muita oferta, variedade, para você comemorar os 50 anos do Açaí. O Açaí Colinas fica coladinho na Ponte Estaiada, Avenida Jorge Zaru, número 100, estacionamento coberto, climatizado, preço calor excelente, muito conforto e economia para você. Quero lembrar da nossa enquete, acho que agora deu para arrumar perguntinha ali para todo mundo, né? A pergunta é a seguinte, para você responder, hashtag sim, hashtag não na tela, por favor. Você tem dificuldades na amamentação ou você teve dificuldades na amamentação? Quem lembra aí? Às vezes a pessoa faz tanto tempo que nem lembra direito, né? Hashtag sim, hashtag não. A nossa vontade é ajudar você a destacar o agosto dourado, o mês que vem trazer essa pauta, né? A importância do leite materno para a criança e da amamentação para a mãe também. A doutora Melissa Quirino está aqui respondendo nossas perguntinhas, era mastologista e tem pergunta do Açaí. Vamos assistir. Estou aqui no Açaí Colinas com a Eneida, conversando um pouquinho sobre amamentação. Ela tem duas filhas, não é isso? Isso, duas filhas. Então é experiente no assunto. Aí eu pedi para ela uma dica para você em casa, de repente uma mãe de primeira viagem. Qual dica importante que você dá? Sempre procurar apoio do pediatra, da família, dos amigos. O apoio é super importante. Doutora, a rede de apoio é importante? Extremamente importante. Muitas mulheres descontinuam a amamentação justamente por não terem essa rede de apoio. Porque demanda tempo. O bebê quando ele nasce, ele não está com a musculatura da bochechinha tão poçante. Por isso que a gente sabe que o bebê vai crescendo e mamando no peito, ele vai ficando o quê? Com o rosto redondinho, ele vai ficando com a musculatura poçante. Mas no início, ele demora para mamar. E aí imagina, ele fica lá 30, 40 minutos, às vezes, em cada mama. E sobra muito pouco tempo para essa mulher se alimentar, tomar água. Se ela tiver que cuidar das tarefas domésticas, fica ainda mais complexo. Então, uma rede de apoio dentro de casa, com a sua família, eu acho que é metade do sucesso do aleitamento materno vem disso. Minha opinião pessoal, enquanto médica, de ouvir o relato das pacientes e suas dificuldades. Porque elas ultrapassam as dificuldades de dar mamar. Elas envolvem dificuldades sociais também. É interessante a gente focar um pouquinho nessa rede de apoio. Até para abranger todo mundo que está assistindo o programa. Você pai, você quando teve o seu filho, sua filha, você conseguiu ajudar a sua esposa? Ou tem essa vontade, você que está passando por isso? Porque é importante o papel do pai, dos avós neste momento, né? Porque realmente precisa abraçar. Porque são coisas do dia a dia mesmo que seria essa rede de apoio. Você comentou da água, por exemplo. Às vezes a mulher está ali e deve até cansar, né gente? Ficar o tempo todo ali com o braço. Eu sei que tem a almofada para amamentação, tem gente que tem a poltrona. Mas tem gente que não tem também todos esses artifícios, né? O que seria esse dia a dia que a pessoa pode ajudar? Maneira prática, pela sua experiência. Olha, de maneira prática, eu acho interessante alguém que possa, às vezes, ajudar a fazer uma comida. Deixar algo pronto para aquela nutriz. Da parte do marido, né? Compreender que ela vai estar num momento de muita dedicação para o bebê, né? Sem cobranças, né? Sem cobranças, né? Vocês entenderam, gente? Sem cobranças. Que às vezes, assim, quer disputar a atenção com o bebê, né? Por favor. Complexo isso, né? Eu imagino que toda mulher tenta dividir a atenção, né? Eu, particularmente, fui mãe duas vezes e, quando eu tive o segundo filho, tinha o primeiro filho também. Então, assim, a mãe nunca quer desassistir a família. Ela, muito pelo contrário, ela quer assistir a todos. E, justamente, por não conseguir fazer isso como fazia anteriormente, isso pode gerar uma certa frustração. Então, é coisas práticas do dia a dia. Alguém que cozinhe, alguém que passe horas lá com ela, ajude a trocar um bebê, botar para rotar, enquanto ela estica um pouco, toma um banho mais demorado. Enfim, a presença dos amigos, a presença da família, né? Claro que respeitando a individualidade de cada um, existem mulheres, existem casais que não gostam muito disso. Existe a questão, às vezes, do relacionamento com a sogra. É verdade. Com familiares que pode ficar um pouco truncada. Tanto um lado quanto o outro, às vezes, não facilita muito, né? É, então, mas assim, respeitando essa individualidade, eu acho que soma. Eu acho que é momento de sobrepor também essas coisas, né, gente? Se você fala que a sogra não sei o que, você tem que ver o seu lado também. Você faz a sua parte? Que é momento de sobrepor qualquer desavença, pensando no bem do bebê e da mãe. Vamos falar um pouquinho sobre a amamentação em si, a parte mecânica. É normal uma mulher sentir dor na hora de amamentar? É aceitável? Então, a dor pode acontecer no início, né? Logo que o bebê pega o peito. É uma dor do início da mamada. Principalmente quando é logo que nasce, isso é mais frequente, até porque até ajeitar a posição, podem ter fissuras mamilares, que é pequenas rachaduras, né, no mamilo feminino, na mãe. Isso pode ter algumas dificuldades ali e fica meio machucada, então essa dor fica mais proeminente. Mas a pegada estando correta, não havendo fissuras, a tendência é que conforme a amamentação transporra, essa dor desapareça. Perfeito. Se aconteceu a fissura, o que fazer? A doutora já responde. Mas se você em casa passou por essa situação de fissura no mamilo, manda pra gente a sua dica. Eu sei que tem gente que passa a casca de banana, abacate. E pra criança, o que ela pode ter contato também? A doutora já explica, tá bom? Segura só um pouquinho, porque agora é a hora da previsão do tempo. Olá, boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. Teremos uma semana bastante quente em todo o Vale do Paraíba. As temperaturas vão seguir em constante aumento conforme os dias passam. Para quinta-feira está previsto um dia bastante quente, com temperaturas ultrapassando até mesmo os 31 graus em algumas cidades do Vale do Paraíba. Mas para o fim de semana, teremos um alívio nesse calorão. Uma frente fria vai adentrar vindo do sul do país, trazendo queda nas temperaturas e também chuva para várias das nossas cidades. Mas nessa segunda-feira, o tempo vai permanecer firme. Não temos previsão de chuva em nenhuma cidade do Vale. E as temperaturas máximas previstas são de 29 graus em São José dos Campos, 30 graus em Canas e 28 graus em Ubatuba. Esta tarde terá o predomínio de sol entre nuvens em alguma das nossas cidades, 27 graus de máxima em Arapií, 22 graus em Campos do Jordão e em Taubaté teremos máxima prevista de 29 graus. Falando agora sobre o litoral norte, em Ubatuba o mar vai permanecer bastante calmo, as rajadas de vento não devem ultrapassar os 20 km por hora e as ondas não devem ser superior a 1 metro de altura. Amanhã a gente volta com mais Previsão do Tempo. É um inverno quente e vai esquentar mais ainda com a Marcela, que trouxe fofoquinhas de amor. Ah, o amor está no ar, gente. De gastar dinheiro para quem tem. O Henrique ainda não tem que gastar, né? Mas enfim. Olha, mas na segunda começou até light, né? Light, é. Vamos falar de amor. É, vamos falar de amor porque está no ar aqui. Que bom. João Guilherme assume Bruna Marquezinha. Até que enfim, hein? Fiquei feliz por ela, viu? Mas demorou, gente. Demorou. Eu achei que demorou. Olha que linda ela nessa foto. Eu acho ela linda. Eu também acho. Com um beijão cinematográfico no aniversário dela. Olha, a produção puxou o vídeo dele se beijando. Pois é. E aí, gente, esse vídeo parou a internet. Imagina. Não é? Com certeza. O ator fez um registro romântico para a namorada que completou 29 aninhos. Ele postou um stories do momento a dois. Ah, é tão fofo, né? Bonito aquele lugar que eles estavam, né, gente? Gostei. Então, antes, quando os dois eram questionados sobre a vida amorosa, eles desconversavam, sabe? Não queriam falar. Não, não falava muito. Acho que nem eles sabiam. É. Sabe quando um fica expondo para o outro e espera? Eles estão ficando só, né? Deixa eu ficar quieto e ver o que ele vai falar. Se ele falar, eu falo também. A pessoa não começa, aí vamos namorar. É difícil isso. A pessoa fica. Hoje em dia, assim, né, gente? A pessoa dá uns beijos, depois fica. É, espera para ver se vai rolar mesmo, né? Se dá liga. Se dá liga. Mas agora, depois desse beijão, o namoro está oficializado, amigo. Ah, que legal. Gostei, né? Ah, eu também gostei. Nossa, ele namora bastante gente famosa, esse rapaz, né? Então, e eu gosto da Bruna Marques. Eu também amo. Ah, e ela é mó fofa, é. E ele ainda fez uma declaração linda para ela. Disse que ele tem uma sorte grande de tê-la na vida dele. Desejou o melhor desse mundo para ela e muito mais. E que ele celebra ela todos os dias. Tá certo, ele tem que fazer isso mesmo. Ah, eu achei lindo. Que é um mulherão, né? É, todo apaixonado. E tem que estar mesmo, porque ela merece isso. Gostei, gente, gostei dessa fofoca. Já teve o livramento da vida dela? Não é? Espero que esse não seja... Eu não ia falar nada, mas já que você falou, amigo. Pode falar, amiga. Eu amo falar isso. Então, teve um livramento. Se livrou de um. Bola para frente. Bola para frente. Agora está sendo amada, sendo valorizada. E merece. Como ela merece. Isso aí. Agora vamos falar daquelas pessoas que têm dinheiro, mas não sabem onde gastar. A gente estava falando isso, né? Na redação. A gente estava falando, a gente é muito dinheiro, não sabe onde gasta, né? Porque é uma discrepância. Conta para a gente. Olha só, gente. O convite de 15 anos da Rafa Justo. Tem direito a LED, quebra-cabeça, de flor, enfim. Tudo. Vou contar para vocês. Ela já completou 15 anos. Ah, já passou. Já passou. No dia 21 de julho. Eles foram até para Miami. Olha que... Ah, a gente comentou. A gente comentou. Verdade. Lembrei agora. Exatamente. Então, foi dia 21 de julho e a comemoração com os amigos e familiares vai ser no final desse mês, agora de agosto. Mas o convite é que está chamando a atenção. Gente, se o convite está chamando a atenção, imagina a festa. Nossa, vai ser incrível. Eu fico aqui só maquinando a festa, como que vai ser. Vai ser incrível. Então, assim, enfeitado com LED e uma placa de metal com o nome de cada pessoa. Ah, e as iniciais da Rafa ainda estão enfeitando o convite. Isso custa dinheiro, vocês sabem, né, gente? Isso custa dinheiro. Uma pessoa escreveu de caneta o nome da gente em casamento, em convite de casamento. Já é caro. Imagina fazer isso, desse jeito. Pois é. Não, e aí, tem mais. Aí, dentro do convite, tem uma rosa que faz parte da decoração e tem um enigma. As pétalas devem ser retiradas e montadas como um quebra-cabeça. E aí, você só vai saber aonde vai ser o local e a data da festa se você montar esse enigma. Gente, que pavor. Imagina quem não consegue. Olha... Tá aí, gente, mas deve ser fácil, né? Não, eu acho que deve ser fácil e chama atenção e é uma coisa, assim, diferente já pelo convite. Sim, com certeza. Então, a pessoa recebe um convite e já fala, opa, imagina a festa. Já mostra que eles têm dinheiro, né, gente? Pois é, gente. E a festa vai ser num hotel luxuoso, obviamente, em São Paulo. Agora, pasme, pra 400 pessoas. Gente, isso é um casamento. Um casamento grande, né? Um casamento grande, 400 pessoas e com um show surpreso. Eu já fiquei imaginando quem vai fazer esse show. Ah, vai ser alguém incrível, com certeza. Né? Então, assim, a pedido da aniversariante, a decoração vai ser uma mistura clássica de princesa e LED, com bastante tecnologia. Gente, eu tô aqui pensando. Às vezes a gente vai fazer o convite, faz tudo virtual pra não gastar, né? É. Vai lá no PIS. Vai lá no PIS. E monta no programinha. Vai lá no programinha, monta, pronto, já manda e já tá eliminado. Vai fazer a lista de convidados, só vai cortando. Faz a que deseja, a que não é a realidade. Exato. Né? Expectativa versus realidade, né? Que coisa, né, gente? Pois é, minha gente. E a gente aqui vai ficar antenado pra trazer pra vocês depois, porque vai ser só dia 30 de agosto, viu? Ah, que a gente traz. A gente vai trazer pra vocês. Pra mostrar. É. Pra gente saber, além do convite, que mais incrível que teve. Que mais teve. Amei. Começamos leve nossa semana, né? Isso, segunda ainda, né? Que seja uma semana leve. Amém. Não é que ninguém apronta. Se aprontar, a gente comenta aqui. A gente conta. Olha, não sai daqui no próximo bloco, a gente conversa mais sobre a importância do leitamento materno com a nossa convidada e também tem notícias regionais. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A TV FM. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. De volta nessa segunda deliciosa em Ilhabela, gente. Calor por lá, viu? Hoje a máxima é de 28, nesse momento 28 graus. Teremos uma semana de bastante sol em Ilhabela. Até quinta-feira vai subindo 31 graus. Na sexta, previsão de virada de tempo, viu? Mas a gente vai confirmando pra vocês durante a semana. Você que tá em Ilhabela passeando na Rua do Meio, aproveite bastante. Um beijo pra todo o Litoral Norte. Que delícia ter a companhia de vocês. Trazer um alerta nesse momento. Olha, promessa de dinheiro fácil, sem muito esforço. Infelizmente, muita gente continua caindo na propaganda enganosa de influenciadores digitais e se endividando. A armadilha mais conhecida é o jogo do tigrinho. No início, parecia a solução para todos os problemas. Eu comecei a jogar, depositando 30, 50, 100. Até que teve um dia, acho que com 50 reais, eu fiz um ganho de 800 reais. Agora, ela está mergulhada em dívidas. Eu perdia lá 4 mil. Aí eu ia no banco e fazia um empréstimo online ali de 4 mil. Aí eu perdia 10 mil. Eu ia lá, fazia um empréstimo. Eu ia lá fazer um empréstimo de 15. E nisso que hoje eu tenho uma dívida ativa no banco de 110 mil reais. O aspecto visual, colorido, faz o jogo parecer inofensivo. Quando o influenciador divulga, mostra que está sempre ganhando. Olha aí, respeita. Quase 150 pila aí pra conta. Só que a roleta não é programada para as pessoas terem sorte. Os seguidores não sabem disso. E acreditam na mentira que está sendo contada. A pessoa cria uma ilusão de um ganho financeiro. Ela quer ganhar o dinheiro, o carro, a viagem que o influencer está mostrando que ganhou. Busca o que ele está vendendo. Só que existe um descontrole. Só no estado de São Paulo foram registrados mais de 500 boletins de ocorrência, mencionando o jogo do tigrinho desde o ano passado. Mas a polícia acredita que o número de vítimas seja bem maior. Existem ainda outras falsas promessas de ganhos milionários na internet, quase todas ilegais. O que todos esses golpes têm em comum é a propaganda enganosa, feita por influenciadores. Pessoas com muitos seguidores nas redes sociais que usam a fama para atrair novas vítimas. E ganham rios de dinheiro com isso. Neste escritório de advocacia, o número de vítimas não para de aumentar. Tem o crime contra o sistema financeiro, dependendo da forma de divulgação, a gente tem crime contra o consumidor, e até mesmo o crime de fraude e estelionato. Para não cair em fraudes e propagandas enganosas, os especialistas alertam para sempre desconfiar de promessas de muito dinheiro em pouco tempo, sem esforço. Existe um ditado mesmo que sempre se falou, que quando a esmola é demais, o santo deveria desconfiar. E faz com que existam cada vez mais criatividade por parte de criminosos, até em pensar em vamos montar uma fraude desse jeito, com uma cara de investimento ou com uma cara de um game. Mas sempre com esse propósito de oferecer uma ilusão de dinheiro fácil e rápido. A gente começa a ver, a gente fica triste, porque trouxemos já essa notícia aqui no programa. Pais de família deixando de comprar coisa para casa, comida, porque está gastando dinheiro nesse joguinho. Então, é algo que a gente precisa ficar atento, e sempre vamos trazer essa situação para você em casa, para ser algo discutido na sua casa também. Que de alguma forma também, você que passa por essa situação, que traga consciência para você, a necessidade de sair dessa. Tá bom? Bora para o resultado da nossa enquete? A pergunta era fácil. Você teve ou tem dificuldades na amamentação? Vamos lá, para quem lembra, para quem está vivenciando por enquanto, o resultado é o seguinte, 60% dizendo que não, e 40% dizendo que sim. Obrigado pela participação de todos. A gente está reforçando aqui a importância, junto com a doutora Melissa Quirino, que é mastologista, a importância da rede de apoio, o quão importante também amamentar. E tem mais perguntinha para o doutor agora, direto do Açaí. Estou aqui no Açaí Colinas com a Lucineide, conversando sobre o tema de hoje. Já faz tempo que você amamentou, né minha amiga? Sim, 26 anos atrás, meu primeiro filho. Aí você estava comentando comigo que foi muito puxado, é uma fase realmente puxada para a mulher difícil, né? E você precisou parar, dar de parar de mamar um pouco antes? Sim, no caso do meu primeiro filho eu tive que trabalhar, mas já na minha segunda filha eu já amamentei mais tranquilo. Vamos entender um pouquinho isso com a doutora? Porque realmente é uma realidade, muitas vezes a mulher precisa voltar ao trabalho. O que fazer, doutora? Então, voltar ao trabalho impõe uma nova dificuldade para a amamentação, né? Mais um obstáculo. Realmente você poder ficar em casa, né? Pensando na livre demanda e só dedicar daquele bebê nos seis primeiros meses de vida é um sonho, né? Mas não é uma realidade para muitas mulheres. Mas é possível manter a amamentação nesse cenário, né? É claro que muitas vezes vai ter que entrar um complemento, né? Mas não quer dizer que a mulher precisa descontinuar a amamentação. Ela pode amamentar às vezes de manhã antes de sair de casa, à noite quando chega, tem os finais de semana, feriado. Então, assim, voltar a trabalhar pode ser um problema, mas não necessariamente. Você pode às vezes conciliar. Porém, para algumas mulheres realmente acaba encerrando, porque a produção de leite diminui muito, né? Entendi. E dependendo da afinidade do bebê ali com a mamadeira, tudo mais, às vezes ele acaba que o peito vai ficando... De lado mesmo. De lado mesmo. A correria do dia a dia também, né? Enfim, quando volta a trabalhar. Cada mulher sabe de sua jornada quando chega em casa. Sim. Então, realmente, é mais um obstáculo. Mas, quando possível, dá para tentar conciliar ali. Doutora, vamos ajudar algumas perguntinhas que chegaram a responder também, então? Obrigado pela confiança aqui no programa. A primeira pergunta, na verdade, é um depoimento barra pergunta. Na tela, por favor. A Evelyn. Aleitamento materno. Minha dúvida é que tenho gêmeos meninos com 10 dias. Olha, bem cedinho. Parabéns, minha amiga. É normal eles amamentarem entre 10 a 15 minutos? Ou vai muito do leite quando tem bastante? Então, não existe um tempo correto para o bebê permanecer no peito, né? A mãe deve... Um indicativo de que está tudo bem, que esse tempo está adequado, é se as mamas estão esvaziando. Então, após a mamada, tem que palpar para ver se esvaziou, tá? E, principalmente, o bebê está tendo ganho de peso? Isso é importante. Isso é importante, porque se a amamentação está eficaz, ele vai estar ganhando peso. Evidentemente que cada pessoa nasce com potencial a ser desenvolvido de altura, de massa muscular. Parte genética mesmo. Parte genética. Ótimo. Então, existem nenéns que nascem maiores, existem nenéns que nascem menores, mas todos devem ganhar peso dentro de uma curva de normalidade que é acompanhada pelo médico pediatra. Então, é importante as visitas periódicas ao pediatra, né? Logo que nasce, né? E depois, aquelas outras programadas de poericultura. Interessante, doutora, porque eu estava pensando aqui na questão que eu já ouvi já. Ah, meu leite é fraco. Meu leite não está sustentando a criança. Ou a criança não está engordando. Existe leite fraco e leite forte materno? Não. O leite é sempre forte. O que pode variar entre as mulheres é o volume de produção. Existem mulheres, de fato, que produzem mais e mulheres que produzem menos. No início da gravidez, a mama cresce bastante. Isso tem a ver com o desenvolvimento dos lóbulos mamários, que é onde é produzido o leite. A gente sempre fala que a mama completa o seu ciclo de desenvolvimento com a gravidez e com a amamentação. E nesse momento, a mama cresce, ela aumenta de volume, que é para a produção de leite. Só que a produção de leite, ela não tem só esse estímulo. A própria frequência do bebê mamando, número de horas de sono dessa mãe, alimentação dessa mãe, quantidade de ingesta de água, é importante que a mulher tome bastante água. Tudo isso influencia o volume de leite, tá? Existem questões também do bebê, de problemas de saúde do bebê, que às vezes também podem atrapalhar a amamentação. Uma delas é a questão do frênulo da língua mais curto. Então, o bebê tem dificuldade de mamar. Isso pode ser visto, né, através do não ganho de peso. O bebê, às vezes, tem uma língua em formato de coração. E você acaba suspeitando disso quando você vê que o posicionamento está adequado, a mãe está legal para amamentar, ela está com uma boa produção láctea e o bebê tem dificuldade. Quando acontece isso, o que é feito? Dá um piquezinho no freio do bebê? Isso, um odonto-pediatra faz isso habitualmente em consultório dentário. Então, é importante também ter esse olhar de que, às vezes, está tudo bem com a mãe, mas não está tão bem com o bebê. Interessante a gente falar também, doutora, sobre a fissura. Eu fiquei em aberto com isso, né? Infelizmente, a pessoa teve a fissura na mama, né? O que fazer e o que não fazer também? Então, não há necessidade, a princípio, de passar alguma medicação. O próprio leite materno pode ser passado no final da mamada. A mãe aperta um pouquinho para sair leite, espalha e, se possível, deixa secar na luz solar, tá? Geralmente, isso é suficiente para cicatrizar. Não se recomenda colocar banana, casca de banana, como você citou, que é muito comum. Até abacate, gente, porque é gorduroso, falavam que era bom. Exato. Mas eu penso na criança, não sei. É, atualmente, existe, né? Isso não está disponível na rede pública, também não é pago pelos convênios, que é fazer ali uma luz pulsada, um laser, que ajuda a estimular a cicatrização. Não é algo de alto custo. Muitas consultoras de amamentação, né? Que são, às vezes, técnicas de enfermagem, enfermeiras, ou até mesmo algumas fonoaudiólogas, dispõem desses aparelhos e fazem essas aplicações. Ajuda bastante a cicatrizar, acelerar a cicatrização. Mas se você não tem condição disso, você pode usar o seu próprio leite materno, tá? Ótimo. E não se recomenda pomadas, outras coisas além disso que eu falei, tá? Em casos muito selecionados, às vezes, até usa-se, tá? Mas aí é sobre supervisão médica, caso a caso, né? Tem que avaliar. Perfeito. Olha só, a gente vai parar um pouquinho nossa conversa, já volto com as perguntinhas de você aí de casa, porque o Douglas Cruz começa a semana com a gente direto da rádio Bande Vale FM, trazendo um dos destaques do jornalismo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde pra você, Lucas, pra todo mundo também que está acompanhando o programa Falando Nisso. O jornalismo aqui da rádio Bande Vale FM também faz uma grande prestação de serviço nesse começo de semana. A gente sabe que, pro segundo semestre, o mercado em geral de trabalho fica mais aquecido e muitas pessoas que acabaram aí não tendo uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho tentam agora, no segundo semestre, aqui em São José dos Campos, o hospital regional está com 13 cargos diferentes abertos. Não são 13 vagas, são 13 cargos diferentes voltados para a área da saúde. A gente está falando de salários que variam dos R$ 1.800 até os R$ 7.000. Esse processo aqui em São José dos Campos está aberto hoje. Então, você que está acompanhando o programa Falando Nisso, as inscrições são gratuitas. O Hospital Regional de São José dos Campos está localizado lá na rua Icatu, no Parque Industrial, zona sul da cidade. E se você que é da área da saúde e está procurando se recolocar no mercado de trabalho, prepare o seu currículo com as suas especificações e leve lá, porque o atendimento é presencial. As vagas são escritas e preenchidas na hora e o hospital está trabalhando nesse quesito de abrir as vagas, de pegar os currículos das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, é em horário comercial. Você pode levar lá no Hospital Regional aqui de São José dos Campos. Muito bacana essa prestação de serviços aqui na Rádio Band Vale FM, que também atualiza a situação das rodovias que cortam a nossa região. O motorista que cai na estrada agora faz boa viagem por grande parte das rodovias. É o caso da rodovia Presidente Dutra, da rodovia Carvalho Pinto, da subida da Serra para Campo do Jordão pela Floriano Rodrigues Pinheiro ou pela descida para o litoral norte pela rodovia dos Tamoios ou pelo Oswaldo Cruz. Porém, a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela nesse momento está bem complicada. A balsa ficou fechada por grande parte da manhã devido aos ventos fortes. Nesse momento ela já reabriu, mas a fila de espera é de 1h30 no sentido Ilhabela nesse momento e 1h30 também no sentido contrário. São quatro embarcações funcionando. Se você vai fazer a travessia entre São Sebastião e Ilhabela ou cair na estrada para ir para outro local, sintonize aqui a Rádio Band Vale FM, a 102,9, que atualiza de tempo em tempo a situação das rodovias que cortam a nossa região. É com você aí no estúdio, Lucas. Valeu, meu amigo. Boa semana. Bom trabalho para você. A gente continua no próximo bloco, respondendo as suas perguntas, conversando com a doutora Melissa sobre a amamentação. Não sai daí. Fala, pessoal do Falando Nisso. Já, já eu estarei com os ganhadores do Vale Cap do sorteio de ontem. Então não percam. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região, com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas. De volta na tela, a linda Taubaté. Um beijo para você aqui de Taubaté. Neste momento, 28 graus, as máximas até quinta-feira. Acho que isso vai ser em toda a região, viu, gente? Chegam a 30 graus, tá bom? Mas na sexta tem uma temperatura, uma queda de temperatura. Para Taubaté, máxima de 18 graus no sábado. Então, para quem gosta de calor, aproveita até quinta-feira, que depois a temperatura vem chuva, cai um pouquinho. Mas teremos uma semana quente aí em Taubaté. Obrigado pela companhia de vocês. Chegou o momento aqui no estúdio de a gente conhecer os sortudos do domingo desse Vale Cap. Ontem muita gente ganhou e a gente vai conferir com a Alessandra e a Michele. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que acompanham falando nisso. Eu estou com os ganhadores do Vale Cap e do sorteio de ontem. Primeiro prêmio, 10 mil reais. Quem ganhou foi a Francinete da cidade de Taubaté. 10 mil reais te ajuda em que, Francinete? Me ajuda muito a fazer a reforma da minha casa. Parabéns, viu? No segundo prêmio, 15 mil reais. Quem ganhou foi a Maria Aparecida da cidade de Cunha. Maria Aparecida, esse prêmio vai te ajudar? Vai. Está feliz? Estou. Parabéns, viu? No terceiro prêmio, 20 mil reais. Três ganhadores. O Divino da cidade de Guaratinguetá e o Leandro da cidade de Aparecida, devido a compromisso, não está presente. Mas aqui eu estou com a dona Dulce, daqui de São José dos Campos. Esse prêmio vai te ajudar? Muito. Muito, muito. Parabéns, viu? E no quarto prêmio, 220 mil reais. Quem ganhou sozinho foi o Clebson, da cidade de Taubaté. Faturou 220 mil reais. Esse prêmio vai te ajudar em quê? Muito. Ajudar a minha família. Parabéns, viu? E 30 super giros da sorte no valor de mil e quinhentos reais cada. Agora, olha a premiação especial dia dos pais, hein? No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo prêmio, 12 mil reais. No terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio, um milhão de reais. Já pensou o seu pai ganhar um milhão de reais sozinho? Você não vai ficar de fora dessa, né? E 30 super giros da sorte no valor de cinco mil reais cada. E olha, tem a novidade que eu preciso mostrar pra vocês e falar, né? Não posso deixar de mostrar. Hipercap Brasil. No primeiro prêmio, no segundo e no terceiro, 50 mil reais. E no quarto prêmio, gente, tem uma Porsche mais 400 mil reais pra você. E tem também 30 super giros da sorte que serão uma moto Honda em cada giro. Por apenas R$ 4,99, você concorre a todos esses prêmios e ajuda o Hospital do Amor. Garanta o seu e boa sorte. Eu tava pensando aqui, imagina, Alê, se o filho ganha e não dá pro pai esse um milhão? Vamos comprar pra presentear o nosso pai, que ele merece com certeza, viu? Seguindo o programa aqui agora com as suas participações. A gente tá conversando sobre agosto dourado. Doutora Melissa tá respondendo as suas perguntinhas. A próxima pergunta é da Regina. Um comentário que ela faz aqui. Boa tarde, Regina. Obrigado, viu? Então, fala sobre as visitas nos primeiros dias depois do parto. É muito incômodo pra mãe receber visitas. E também quanto à contaminação pro bebê. Interessante. É, então. Não se recomenda, né, que saia de casa, vá em locais com aglomeração de pessoas com bebê recém-nascido. Pelo menos, é de bom tom esperar que esse bebê tome as suas primeiras vacinas, né? Quando completa um mês de vida, tá? E também não é legal o aglomeração ir pra dentro da casa daquele recém-nascido, né? Eu falei da rede de apoio. É claro que ali é uma rede mais restrita. E o bom senso dessa rede também. Ninguém vai gripado, por exemplo. Ninguém vai com febre, né? Ninguém vai tossindo. Eu lembro quando a minha mãe me ajudava, ela levava uma blusa limpinha, porque ela trocava roupa quando chegava na minha casa, porque ela ia ajudar a segurar a neta. Então, assim, todos esses cuidados são importantes porque esse bebê, ele ainda não nasceu com todos os anticorpos que ele precisa. O leite materno ajuda a compor boa parte disso. Mas existe uma outra que tem a ver com a convivência, tem a ver com a vida externa e também que é das vacinas. E que esse bebê ainda não tomou, né? Ele só tomou aquela da BCG quando nasce. Então, é interessante ter esse bom senso, né? Espera mais um pouquinho pra fazer a visita, pra levar um presentinho, né? É muito comum, às vezes, ter um pico de gente visitando aquela nutriz e depois todo mundo esquece dela, né? É verdade. Todo mundo ajuda ali naquele primeiro momento e depois esquece. Eu não vou. Eu deixo a criança, sei lá, não vou falar que engatinhar, mas lá com 5, 6 meses que eu começo a querer aparecer na vida das minhas amigas. É, já é uma época mais surpresa. É, porque é um cuidado que a gente tem e a gente sabe que não é fácil, né, gente? Que a mulher vai receber a visita em casa, às vezes acha que vai ter que se arrumar um pouquinho e a mãe, nessa hora, não quer fazer nada, né, gente? Tá com o cabelo bagunçado e merece também ter esse momento dela. Tem mais participação interessante, até pra gente reforçar a questão da água pra gestante. A perguntinha é a seguinte, a Odete. Amamentei 5 filhos sem problemas, que bom, Odete, parabéns. É muito importante, não existe mãe que não tenha leite. Basta tomar água. Realmente a hidratação pra mãe é muito importante? Sim, muito importante. Dá sede amamentar? Porque eu já vi assim, nossa, dá uma sede forte, é real isso? Eu acho que isso varia de mulher pra mulher, mas mesmo que ela não tenha sede, ela deve tomar água. Então, assim, em torno aí de 3 litros de água por dia, né, muito mais do que é recomendado pra um adulto, que é 30 ml por quilograma de peso. Então, assim, pra quem tá amamentando esse volume, realmente tem que ser bem maior do que o normal. Mas o que pode causar essa falta de leite? Vamos só pensar nessa questão, até pensando na alimentação, ou esse leite vai diminuir. Existe algo que a mãe faz que vai prejudicar essa produção de leite ou não? O estresse é uma condição importante, além dessa questão da falta de ingesta hídrica, tá? Então, o estresse é um ponto importante e a frequência que esse bebê mama, tá? Então, quanto mais esse bebê mama, mais ele estimula a produção láctea. A mama, ela não é um estoque, ela é uma fábrica, ela produz mediante demanda. Então, se o bebê mama muito poucas vezes, né, ai, meu leite tá acabando, eu tô dando mamadeira. Então, mas se você tá deixando de dar o peito e dando a mamadeira, a produção vai diminuir. Entendi. O estímulo realmente é... O estímulo é o principal gatilho para a produção, né? E outros fatores, como já falamos, ingesta hídrica, alimentação, né, até emagrece a amamentar, porque queima caloria, mas é pra comer com qualidade, né? É comer bem, com qualidade e beber bastante água. Doutora, eu não sei como é que tá isso aqui no Brasil, tem alguma amiga que já comentou que fez isso, né? Que tira o leite pra deixar pra criança, caso que vai trabalhar. Isso é bacana? Qual o cuidado pra quem guarda, cuida desse leite, tem que pôr na geladeira, onde que fica? Então, é interessante, tá? A mulher pode fazer uma ordenha com bomba ou então manual e coletar esse leite, tá? Quando esse leite vai ser usado em casa, a gente não faz a pasteurização. Então, um frasco por vez. Então, faz a ordenha, fecha aquele frasco e põe no congelador, tá? No congelador. Isso, e ele não aguenta ficar meses, não, tá? O estoque, se eu salvo engano, acho que é duas semanas, tá? Ah, tá. Mas aí pra descongelar como que é? Tem que deixar fora da geladeira? Banho-maria. Banho-maria. Banho-maria pra descongelar. Não vai pôr no micro-ondas, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Banho-maria e cuidado com a temperatura pra não ofertar quente pro bebê. Quando a mulher tem um volume excedente, vai fazer a doação, o Hospital Municipal aqui em São José, ele coleta. E como o leite vai ser pasteurizado, né, ele você pode ir coletando e sempre colocando no mesmo frasco, né? Mas pra essa coleta em casa, o frasco tem que ser muito limpo, então você pode usar esterilizadora de mamadeiras, tá? Existem frascos de plástico livre de BPA, que são adequados pra serem usados pra isso e podem ser congelados, né? E você vai, conforme o volume do seu bebê, né, às vezes numa primeira vez você não tira o volume suficiente, numa outra vez você tira mais. E você vai vendo conforme vai trabalhando e o tempo vai passando, esse bebê vai tendo uma demanda maior. Mas é importante, quando está em casa com o bebê, ofertar o peito, porque senão vai secar o leite. Doutora, isso aqui eu acho interessante, a doutora comentando aqui comigo no intervalo, ela faz parte do projeto Casulo, né? Tão fortemente ali, vamos só até deixar esse recado, porque muitas vezes a pessoa não tem uma rede de apoio, ou tá com medo, quer se preparar também pra amamentar. Você pode ir na câmera dois, só fazer um convite pras pessoas conhecerem, até frequentarem? Então, olha, pra você que tá gestante, eu acho importante já se interessar pela amamentação. Ler a respeito, se informar, tá? Eu noto que existe, assim, uma preocupação com a amamentação apenas quando o bebê nasce. Verdade. Mas essa preocupação, ela fica em segundo plano durante a gravidez. E você pode, pra quem tem condição, ter uma consultora de amamentação, muitas fazem um plano de atendimento, que é durante a gravidez e após o parto. E pra você que não tem, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos dispõe de um serviço gratuito, que funciona sobre livre demanda, pode ser marcado ou não. Que é o projeto Casulo, já é bastante antigo, muito consagrado aqui na nossa cidade, onde nós temos as consultoras de amamentação que prestam um trabalho muito relevante pra população. E necessário, né gente? Doutora, muito obrigado por trazer as informações, por essa dica tão importante também. Portas sempre abertas pra você. Obrigada, foi um prazer. Olha, a gente segue então a semana com assuntos interessantes. Estamos no mês de agosto, tem gente que é supersticiosa, não é? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá, eu sou a Isabel Fogaça, eu sou taróloga. E amanhã estarei no programa falando nisso, pra falar sobre as energias do mês de agosto. Será que as energias do mês de agosto realmente são densas? E se sim, como fazer pra se proteger? Eu vou te contar absolutamente tudo no ao vivo, então é importante que você participe. Até lá. Olha, vai ser interessante, o pessoal fala que agosto é mês do cachorro louco, a gente vai entender tudo isso, por quê? E também como se proteger de energias que não são bacanas e a gente quer a sua participação. Beijo forte, excelente semana, fica com Deus, obrigado pela companhia, tchau, tchau. Tchau, tchau.